Conchilá, conchilá, é proibido, conchilá, 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 é proibido, conchilá, conchilá, conchilá O rapaz, o forró de vez, a gente vai subir O forró daqui é o melhor que eu tenho, no santaneiro é o melhor, as moreninhas da noite Tira, na brincadeira, na porta-fó, é animado, ninguém conchilá, tira, faz fila pra nação Na entrada está escrito é proibido, conchilá, é proibido, conchilá, 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 conchilá É proibido, conchilá, 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 a fuleira só o seu apresse A gente vê o seu apagado, o seu amarelo padece, mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro, dá por dinheiro um banhão, e ele anda a entrada O que é proibido, conchilá, é proibido, conchilá, conchilá, conchilá É proibido, conchilá, conchilá, é proibido, conchilá, conchilá Canto, conchilá, é proibido, conchilá, conchilá, é proibido, conchilá, conchilá Uh, cansa